Que o Pix veio pra facilitar a vida de todo mundo, não é novidade pra ninguém, né? Eu mesmo utilizo e acho bastante prático, acho bastante conveniente. Mas, pessoal, infelizmente, né, tem aí pessoas golpistas, né, hackers, utilizando o Pix aí pra poder fazer a limpa na conta de pessoas que são trabalhadoras, pessoas honestas. Bom, pessoal, eu estava aqui vendo o site Pleno News, que é um site muito bacana, né, e traz essa reportagem aqui, onde o título é o seguinte Vírus troca a chave Pix e faz limpa na conta. Veja como se proteger. A ameaça entra no celular por meio de apps, né, aplicativos baixados fora da loja oficial do sistema Android. Mas vamos dar uma olhada na reportagem, interpretar e dar umas dicas aí, né, inclusive quero compartilhar algumas experiências com vocês. Diz aqui na reportagem o seguinte A notícia da descoberta de uma nova ameaça digital que permite que criminosos roubem valores de Pix de um celular sem que o usuário perceba, tem chamado a atenção na web, né, aí na internet. O vírus detectado pela empresa de software de segurança Casper Sky atua por meio de aplicativo disfarçado que, instalado no celular, consegue trocar a chave Pix durante uma transferência bancária. A ameaça funciona da seguinte maneira O vírus vem escondido dentro de um app, né, que é um aplicativo que é baixado fora da loja oficial do Google, né. Então é importante essa informação aí, né, não baixem apps aí fora da loja oficial do Google. Baixem geralmente aí pela loja oficial do Google, que é a Play Store, né, pessoal. Você vai entrar no seu celular aí, né, pegar o aplicativo e ir na Play Store. Aqui na Play Store, né, que é essa daí que aparece no vídeo, né, vou mostrar pra vocês aí, né, e vou colocar umas imagens aí pra você, né, aí você consegue baixar os aplicativos oficiais, né. Então baixe só na Play Store, na loja do Google. Nunca fora. A vítima acessa um site que diz que se a pessoa baixar um aplicativo de extensão .apk, que é formato de arquivos de aplicativos, né, de apps Android, e abrir um baú, ela ganhará dinheiro. Isso aqui também chama atenção, né. Uma promessa de ganhar dinheiro, uma promessa de ganho fácil. Geralmente isso aí é golpe. Instalado, o aplicativo em questão mostra uma notificação e diz que é necessário fazer uma atualização falsa de um leitor de PDF ou do Flash Player e exige que seja liberada uma permissão de acessibilidade. Na sequência, o usuário segue para as configurações do Android e libera o recurso de acessibilidade, que abre caminho para o acesso remoto do criminoso. Então você vê que tem um passo a passo que eles vão te passando, né, e aí você vai seguindo, né. Quando na verdade não tem nada disso, né, isso aí geralmente é golpe mesmo. Dê preferência sempre a baixar aplicativos na loja oficial do Google, a Play Store, né. E não tem que ficar liberando acesso remoto, não tem que fazer nada disso aí, né. Aí fala aqui, né. Uma vez no aparelho, a ameaça consegue trocar a chave Pix durante uma transferência bancária para uma do criminoso. Além disso, ela pode mudar também o valor da transferência com base no quanto a vítima tem no banco. A única parte diferente no processo é um certo tremor na tela. O novo vírus chamado Debrates não exige que o cybercriminoso esteja em frente ao computador para executar a transferência bancária, já que a própria ameaça faria todo o trabalho roubando as pessoas. Para evitar ter o celular contaminado pelo vírus, existem algumas dicas. Vamos prestar atenção nas dicas, pessoal. Não instale apps, né, aplicativos, fora da loja oficial do Android, já que boa parte das ameaças, segundo a Casper Sky, são instaladas desta forma. Caso instale algum aplicativo que peça permissão de acessibilidade, não dê. Tenha um antivírus instalado no smartphone, já que com mais transações feitas pelo celular, há uma migração do cybercrime do computador para dispositivos móveis. Então é isso aí, pessoal, tá? As dicas aí, né? Esse vírus, ele tá trocando a chave Pixie, fazendo a limpa na conta das pessoas. Então a dica é, né, tom bastante cuidado aí, né, baixe o aplicativo só na loja mesmo do Android, né, do Google, na Play Store. Não fica liberando acessibilidade, coisa e tal, né? E aí vai ficar tudo ok, tudo bacana. E a questão do antivírus também, né? Como eles colocaram aí, um a mais, se você puder, também ajuda, né? Não, é, também, pessoal, não dê informações sua quando um suposto banco ligar para você e quer supostos códigos, né, que eles vão te enviar e daí por diante. Tudo sai a golpe, é muito conhecido, evita tudo isso aí, porque hoje em dia tá perigoso, né? Eu vou dar uma dica de ouro para vocês também, né? Agora que saindo um pouquinho do cybercrime, mas aí pouco tem a ver, né? Eu, por exemplo, utilizo dois celulares. Um celular, ele fica todos os meus aplicativos de banco, coisa e tal, redes sociais, as coisas mais íntimas estão aqui. Esse aqui não sai nem de casa. O outro, né, não tem banco, né? Não tem nada. Esse aqui, ele vai para a rua. Caso me roubarem, apontarem mais na minha cabeça, ah, desbloquei o celular aí, coisa e tal, não vai ter nada aqui dentro desse celular, né? E aqui, né, aqui tá mais seguro em casa, né? Fica bem guardadinho, bem escondidinho. E também tem a questão de backup, né? Às vezes você perde, por exemplo, fotos que tá no seu celular principal, né? Na rua, aí você perdeu o celular, por exemplo. Aí você fica sem as fotos e tal. Então, eu geralmente faço backup pra esse celular que for mais em casa. Tenho backup na nuvem também, como, por exemplo, no Google Fotos. Você pode guardar as fotos no HD, coisa e tal, né? A segurança, sempre em primeiro lugar, né? Nunca passou a senha pra ninguém, obviamente, né? Independente se falar que é alguém do banco que tá te ligando, né? Ah, eu sou do banco, não sei o que. Não, não. Não tem que passar a senha pra ninguém. E é isso aí, pessoal. Então, vamos tomar cuidado aí, abrir o olho. Mas e você que assiste esse vídeo? Já conhecia esse golpe aí que tá fazendo a limpa no Pix? Deixa o pino nos comentários que eu quero saber. E assim, pessoal, não é errado utilizar o Pix, né? É uma ferramenta que facilita muito a vida da gente. Mas, né, tem que tomar cuidado com esses golpes aí que tá rolando na praça. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.